Música 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 Já me beijou, já foi a marar Mas do que nada, mágoada De mais ouvidos ao coração E a razão Ficou calada Palavras bonitas não colam mais Que eu já não posso me iludir Foram rios que eu tive Que chorar Pra voltar a sorrir Por isso agora se cuida de mim Meu bem mais precioso sou eu Tudo o que eu quero É cerrar as feridas Ser feliz da vida como um novo eu Por isso agora se cuida de mim Meu bem mais precioso sou eu Tudo o que eu quero é cerrar as feridas Ser feliz da vida como um novo eu Música 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 Foram rios que eu tive que chorar Para voltar a sorrir Por isso agora eu só cuido de mim Meu bem mais precioso sou eu Tudo o que eu quero é sarar as feridas Ser feliz da vida com meu novo eu Por isso agora eu só cuido de mim Meu bem mais precioso sou eu Tudo o que eu quero é sarar as feridas Ser feliz da vida com meu novo eu Eu não vou eu Como meu novo eu Eu não vou eu Eu não vou eu Eu sei que vocês estão a sentir o mesmo Eu sei que vocês estão a sentir o mesmo Eu sei que vocês estão a sentir o mesmo Eu sei que vocês estão a sentir o mesmo Eu sei que vocês estão a sentir o mesmo